Os taxistas de Maceió estão na bronca, tá? Isso porque tem veículo que é contratado para deixar um passageiro na cidade vizinha, em Marechal Deodoro. E aí, tem taxista chegando lá em Marechal e levando multa. Um deles teve até carro guinchado. Mas por que isso acontece? Você vai entender agora, na reportagem de Alangacia. Esse é o seu Moisés, o taxista que teve o carro apreendido pelos agentes da SMTT de Marechal Deodoro, sexta-feira passada, quando esteve na cidade histórica para deixar uma passageira que embarcou em Maceió. Quando cheguei lá, me abordou dessa maneira, né? E não me deixou levar passageira até o local onde ela ia ficar. Ele errou muito na abordagem porque eu não quis saber, nem o taxista ligado, não quis saber, foi que já coloquei a minha documentação ligada, a documentação do carro, e a minha meditação, eu passei para ele e queria exatamente só a relação, esse papel aqui. Os agentes de trânsito pediram esta folha, onde o taxista deve preencher com dados do passageiro. Seu Moisés não tinha. Acabou sendo multado em 372 reais. Prejuízo que se somou ao faturamento que ele não teve durante os dias em que o carro esteve apreendido. O prejuízo, Alain, foi imenso, porque sexta-feira, né, final de semana, o povo sextou, né, iria fazer as minhas corridas, dar as minhas correrias, né. No sábado tem cliente para transportar, no domingo tem cliente também para transportar, para levar já a terra tudo agendado. Em Marechal Deodoro, o transporte só pode ser feito no centro da cidade por taxistas credenciados pela SMTT de lá. Táxis de Maceió são proibidos. Se você sair com passageiro para qualquer destino, aí é assalto, você tem que estar com essa lista. Aqui o passageiro, o nome do passageiro, o CPF, é assalto que exige. Mas a SMTT de Marechal, ela tá aproveitando, pegando a inocência de muitos aí. A gente taxista não pode pegar um passageiro para Marechal. Só Marechal, se acontece isso lá em Marechal, prender o carro, se não tiver com a lista. Em nota, a SMTT de Marechal Deodoro esclarece que os taxistas de Maceió e demais municípios alagoanos podem transportar passageiros de outras cidades para Marechal Deodoro, desde que atuem em conformidade com a Lei Estadual nº 8046 de 2018, que dispõe sobre o fretamento de táxis para transporte intermunicipal e individual de passageiros. A SMTT também informou que, no caso do seu Moisés, o carro foi recolhido porque não tinha o registro dos dados dos passageiros em documento emitido pela Associação dos Profissionais de Táxi de Maceió. Nós também entramos em contato com a Arsal, mas não tivemos uma resposta.